Olá gente do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo em Praça do Amalã, depois de reformada já tem vídeo do canal nessa praça aqui, antes de ser reformada se quiser dar uma olhada lá, vocês vão ver como que era antes Vem o chafariz com fonte Tem vídeo também da catedral, lá de dentro Se quiser dar uma olhada lá, é muito bonito A grita lá dentro Tchau Tchau De dois lados tem fonte É a Praça do Amalã, conhecida como a Praça da Catedral Ficou bem diferente Tchau 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 Vamos ver se vão conservar a praça limpinha ou bonita Um arcoinho, ó Ai, ficando com mais um bucur aqui, na praça do Malã Um arcoinho, ó Um arcoinho, ó Um arcoinho, ó